Rê-a, rê-a, rê-a-rô, rê-a, rê-a, rê-a-rô, rê-a, rê-a, rê-a-rô, cante para a Mãe Terra, rê-a, rê-a, rê-a-rô. A celebração dos 10 anos de atuação da Enfoque foi marcada pelas lembranças dos caminhos percorridos pela escola de formação da Contag, feita pelo, com e para o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, o MSTTR. Porque eu lembrei exatamente aos 10 anos atrás aquela mudinha de IP que foi plantada em homenagem à criação da escola. E hoje, 10 anos depois, nós selamos uma outra placa e olhamos para aquele pé do IP e ele está enorme. A gente tem que olhar para cima para ver os galhos. E eu pensei, meu Deus, quanto que esse pé do IP cresceu nesses 10 anos? E eu acho que a Enfoque também cresceu assim nesses 10 anos. Ela foi mudando, como o pé do IP sofreu a seca, a chuva, os ventos, sempre exposto. A escola também sofreu, se adaptou a todas as diversidades. E ela vai se aperfeiçoando até encontrar um caminho que ela seja cada vez mais apropriada e ideal pela sua grande missão, que é transformar, ajudar, transformar a realidade. Um momento de homenagear as muitas mãos que se entrelaçaram em uma grande rede de educadores e educadoras populares que, ao longo do seu itinerário formativo, vem construindo no grupo de estudos sindicais, turmas dos cursos estaduais, regionais, nacional, no ENAFOR, na Multiplicação Criativa. Mãos com a Gil Manuel, Manuel Santos. E Manuel foi um lutador que sempre teve muita atenção para essa dimensão da formação. Então, acho que a CONTAG ter dado o passo no sentido de ter uma escola orgânica da CONTAG que busque estimular a sua política nacional de formação, que busque fortalecer o seu projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável, é fundamental para a emancipação dessa classe. Principalmente em um cenário que nós estamos vivendo, um cenário político, econômico, social e cultural, extremamente denso de conservadorismo. Então, uma escola tem que remar contra essa maré, né? Uma celebração que aponta novos caminhos da educação popular. Uma educação popular em rede, em rede internacional. A celebração desses primeiros 10 anos da ENFOC são uma semelha que se tem sembrado no Brasil, nos trabalhadores agrícolas, familiares, que tem que seguir trabalhando. muitas felicidades, se vê muita energia nas mulheres, sobretudo, muitas jovens, e isso não tem que perder. Então, tem que celebrar a vida, tem que celebrar esses primeiros 10 anos, e tem que seguir construindo pensamento político e estratégico. 10 anos de ENFOC, que fizeram o IP antes tão pequenino, ser uma árvore frondosa e crescer em várias direções, sendo sombra e aconchego para muita gente. 10 anos ENFOC, é tempo de replantar sonhos que ainda virão. É a grande esperança de que os próximos 10 anos nós vamos ter muito mais fruto, e muito mais ganho, muito mais conquista, muito mais ação política do que tivemos nos 10 primeiros. Então, essa cápsula vai ser colocada ali, onde as pessoas vão depositar seus sonhos, mas na perspectiva de que vão fazer muito mais do que fizemos nos primeiros 10. Então, esse é o objetivo principal da cápsula ali, no lugar que foi inaugurada a escola há 10 anos atrás. E eu tenho certeza absoluta que esses sonhos todos que estão ali, vão virar realidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. 10 anos ENFOC, eu faço parte. 10 anos ENFOC, nós fazemos parte. 10 anos ENFOC, eu faço parte. Mãe, eu te sinto sobre os meus pés.